Música Falha de sistema ou uma associação intencional? O presidente Lula compareceu às celebrações que oficializaram o rei Charles como o monarca do Reino Unido. Mas ao digitar no Google a frase Lula na coroação, a busca automaticamente associava o líder brasileiro à palavra corrupção. O Partido dos Trabalhadores não pensou duas vezes. Decidiu que vai acionar a justiça por sugerir. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video, no Samsung e TV Plus, pelo canal 2042. Você viu que nós botamos a abertura de ontem. Desde já te peço desculpas, mas apresento o tema de hoje. Mais um flerte golpista vem à tona em meio ao turbilhão que vive a família Bolsonaro. De acordo com os conteúdos em mãos da Polícia Federal, Elcio Franco, figura próxima das atividades do ex-presidente em conversa com o ex-major Ailton Barros, que está preso, relatou o temor do então comandante do Exército de ser responsabilizado por uma eventual tentativa de golpe. Nos diálogos, fica evidente que Ailton e seu grupo pensaram até em passar por cima da autoridade do então comandante Freire Gomes usando o Batalhão de Operações Especiais do Exército. Todo esse material faz parte da investigação sobre a suspeita de falsificação de dados em carteiras de vacinação contra a Covid-19. Vamos então aos áudios obtidos pela CNN. Nesta transcrição que vamos mostrar agora, Elcio Franco está falando com o ex-major Ailton Barros sobre a resistência do então comandante do Exército, general Freire Gomes, de endossar o plano de golpe de Estado. Elcio fala em insurreição no Exército e cita o nome do coronel Virgílio, que comandava algumas operações do Exército para superar a resistência de Freire Gomes. A gente deixa bem claro para você que a transcrição que vai ver agora foi lida pelo nosso editor Saulo Tiosi. Olha, eu entendo o seguinte, é Virgílio, essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai, você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer morrer de pé junto porque ele está mostrando, ele está com medo das consequências. Pô, medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. Qual? Qual é a pior hipótese? Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso e ele está sendo chamado a responder. Eu falei, ó, eu durante o tempo todo contra o presidente, pô, falei que não, não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai para o tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. É essa a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Em outro trecho obtido pela CNN, o ex-major Ailton Barros reclama para Elcio Franco, do alto comando do Exército. Neste trechinho em questão, a gravação foi feita pelo repórter da CNN, Matias Brotero. Vamos ver. É preciso convencer o general Pimentel, esse alto comando de merda que não quer fazer as pôr. É preciso convencer o comandante da Brigada das Operações Especiais de Goiânia, apreendeu Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. A CNN entrou em contato com Elcio Franco e ainda aguarda um retorno. Vamos ao nosso debate por aqui. Tenho comigo, mais uma vez, o Caio Coppola e o Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde e bem-vindos aos dois. Eu vou começar com o Caio Coppola dessa vez. Todos esses nomes incluídos, Caio, nessa trama, que, de acordo com os indícios da Polícia Federal, pretendiam aplicar um golpe, obtavam ali no Palácio do Planalto e, inevitavelmente, ao redor de Jair Bolsonaro. Você acha que essa nova mensagem pode vincular Bolsonaro à trama de golpe? Muito boa tarde. Boa tarde, Dr. José Eduardo. Boa tarde à nossa audiência. Só queria, antes de começar, consignar a minha solidariedade. Tenho certeza que eu falo em nome de todos. Sou o primeiro a falar aqui aos familiares e aos fãs da Rita Lee, essa maravilhosa cantora e compositora. Hoje, todo mundo que já se sentiu meio perdido procurando se encontrar vai ter um de um pouquinho mais triste, né? Quem nunca se sentiu uma ovelha negra? Mas, enfim, vamos lá. Parafraseando o Manuel Bandeira, tratemos, então, do golpe que era para ter sido e que não foi. Um golpe que ficou... Esse golpe de Estado muito peculiar que se desenrola apenas no futuro do pretérito. Na verdade, é um tempo verbal que, diga-se de passagem, é muito pouco comum no direito penal. Então, a gente está falando o quê? De um golpe que aconteceria, mas que, por algum motivo, nunca aconteceu. Um golpe que ficou restrito a elucubrações, a desopilações, a manifestações de frustração de alguns membros do oficialato via WhatsApp em mensagens privadas. Esse é o golpe que eu falo, que é o golpe à lá Manuel Bandeira. Esse golpe que fica restrito à imaginação de alguns poucos insatisfeitos. E um golpe que, até o presente momento, até o que a gente sabe, ele não foi recepcionado sequer no plano das ideias, certo? Por quem realmente detinha autoridade na nossa República. A saber, o comandante do Exército Brasileiro, o general Marco Antônio Freire Gomes, e o, então, presidente da República, Jair Bolsonaro. Não se tem ciência de que qualquer um deles tenha encampado, tenha endossado, tenha estimulado ou mesmo respondido aquilo que foi vocalizado nos áudios que vieram a público. Aliás, os autores desses áudios, claramente, em uma série de mensagens, eu separei duas aqui, eles falam da necessidade de persuadir, de convencer, de pressionar o comandante do Exército e também o presidente da República a aderir àquele suposto movimento de disrupção. Então, eu cito aqui, aspas, para o coronel Elcio Franco, em áudio dirigido ao ex-major Ailton Barros, aspas. Essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire, general comandante, não vai. Você não vai esperar que ele tome a frente nesse assunto. Mas ele não pode impedir o recebimento da ordem, uma ordem que supostamente viria lá do presidente da República. Então, nesse mesmo sentido, nós temos a transcrição de um áudio de 15 de dezembro do ex-major Ailton de Barros para o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da presidência, aspas. E aqui, só reparem no senso de urgência e também na exasperação dessa mensagem. É o seguinte, entre hoje e amanhã, tem que continuar pressionando o comandante Freire Gomes para que ele faça o que tem que fazer, se posicionando dessa maneira, pela defesa do povo brasileiro. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro para levantar a moral da tropa. Bom, agora, depois de ler, depois de contextualizar a transcrição dessas mensagens, fica muito mais fácil responder a questão em debate. Esses áudios aumentam as suspeitas do envolvimento do Bolsonaro na articulação do golpe? É óbvio que não. É justamente o oposto, pelo menos, com o que se sabe até agora, 9 de maio. Afinal de contas, já é a segunda leva de mensagens vazadas que demonstram que tanto o comandante do Exército quanto o próprio presidente da República não foram persuadidos, vamos dizer assim, convencidos a aderir a quebras institucionais. É só recapitular o que nós sabemos aí desse suposto golpe imaginário de WhatsApp. Quais são os fatos que são indiscutíveis? E aqui eu destacaria três. Primeiro, nem o comandante do Exército, nem o presidente da República fizeram qualquer pronunciamento no sentido de inflamar a população ou mobilizar as tropas. Segundo fato, não houve nenhuma ação do Poder Executivo ou das Forças Armadas para subverter a ordem democrática. Os resultados determinados pelas urnas eletrônicas e oficializados pelas autoridades eleitorais foram respeitados pelo Exército e pela Presidência. Está aí o Lula para comprovar isso, drenando os recursos da economia, endividando o país, causando desemprego e fazendo um péssimo governo. E terceiro fato, na ocasião dos atos de invasão e depredação dos prédios públicos em Brasília, lá em 8 de janeiro, o Bolsonaro estava em silêncio fora do país, desinvestido de cargo público e, claro, hospitalizado. Então, esses são os fatos do passado e eles são, como eu já disse, indiscutíveis. É bem diferente das especulações do futuro do pretérito, desse suposto golpe que aconteceria, mas que nunca aconteceu. Muito bem, vou perguntar agora ao Zé Eduardo Cardoso. Mesma pergunta, inclusive, Zé, você acha que essa nova mensagem pode vincular Bolsonaro à trama de um golpe? Bom, em primeiro lugar, a nossa homenagem sincera, Luciana e Caio, a Rita Lee. Ela foi uma artista, foi uma pessoa que rompeu paradigmas, que transformou com a sua arte. Isso é o que diferencia os artistas. Há os que não acrescentam e há os que transformam. Rita Lee transformou. E podemos falar de várias transformações delas. Uma delas, a meu ver, diz respeito ao empoderamento feminino. Ela cantou, Sexo frágil não foge à luta. Por isso, não provoque. Porque a cor de rosa choque. Nossa tristeza pela perda dessa maravilhosa e transformadora Rita Lee. Mas vamos então ao debate. É impossível não deduzir-se o óbvio desta fala. Pode-se ter diversar, escapulir para lá e para cá, mas é evidente que esses subordinados do comandante do exército, que estavam vinculados, política e pessoalmente, a Jair Bolsonaro em cargos de confiança dele, conspiravam. E fica impossível afastar a hipótese de que Bolsonaro participava disso. Caio escolheu alguns trechos. Chegou até a dizer que eles estavam tentando a convencer o presidente. Não. Eles tentavam convencer o comandante do exército. E ao falar que o Freire não faria nada, eles chegam a dizer, mas ele não pode impedir de receber a ordem. De quem viria a ordem? Do Papa? De Deus? Não. Do comandante do comandante. E era Jair Bolsonaro. É óbvio que eles atuavam com Jair Bolsonaro para um golpe. E o comandante resistia. Não Jair Bolsonaro. Eles não tentam convencer Jair Bolsonaro. Eles falam que é incompreensível a postura do comandante. E dizem, bem, mas se depois tudo der errado, sabe qual vai ser a defesa dele? De quem? Do comandante? Sim, do comandante. Qual seria a defesa dele? Dizer que recebeu a ordem do Jair Bolsonaro e que ele não pôde descumprir. Isso é de uma evidência, Caio. É solar. Não dá para tampar o sol com a peneira. Agora não dá. Isto lacra a posição de Jair Bolsonaro. Ou essas pessoas eram loucas e parece difícil que loucos sejam colocados em postos tão importantes e mantenham uma relação tão próxima com Jair Bolsonaro? Ou isto confirma o que nós estamos dizendo todos esses dias? Havia sim uma trama de um golpe e Jair Bolsonaro utilizava os seus auxiliares para pressionar o exército, que felizmente não caiu nesta. Aliás, meus cumprimentos às Forças Armadas Brasileiras. Mais uma vez mostraram que, a despeito de um presidente da República que queria um golpe e de subordinados vinculados a ele, essas forças mantiveram-se fiéis à Constituição e à democracia. Meus cumprimentos e minha admiração. Não houve golpe. Sabe por quê? Não houve, Caio. Porque eles não conseguiram realizar. Aliás, esta iniciativa que você fala de uma especulação do futuro do pretérito, o que era para ser e não foi, tem um nome no direito penal, tentativa. O que era para ser e não foi é tentativa de ilícito. Houve uma tentativa de fazer-se um golpe de Estado, Caio, de ofender-se à Constituição brasileira, claramente proibida pelo Código Penal brasileiro atual. E, nesse ponto, estas falas apontam claramente para o envolvimento de Jair Bolsonaro. É claro, evidente e cristalino. O que significa? Ele não pode impedir de receber a ordem. Ou seja, se Bolsonaro der uma ordem passando por cima do comandante do Exército, o comandante do Exército não pode impedir. E o que quer dizer? Ah, não, então ele vai se defender dizendo que recebeu a ordem, que ele resistiu, que ele tentou convencer o presidente que não. É isto. Basta ler as mensagens, Caio. Não dá mais para tapar o soco, a peneira. Caio. Ah, tenho cedo meu tempo aí para o doutor Zé Eduardo. Zé Eduardo, ele cedeu os nove segundos para você. Muito obrigado, Caio. Agradeço a cortesia. Oportunamente devolverei. Então, em síntese, vamos fechar o ponteiro. O Jair Bolsonaro sempre defendeu ditadura. Jair Bolsonaro sempre falou que se fosse presidente, daria um golpe. Isso como deputado. Depois, como presidente, chegou a dizer que se ele pudesse, o regime seria outro. Depois de tudo isto, ele articula, cooptando militares para dar um golpe. A partir do momento em que ele não consegue deslegitimar as eleições, acusando as urnas de fraudarem resultados, ele engendra isto. Fica em silêncio logo após as eleições. Deixa o cargo para voltar nos braços do povo, como tradicionalmente muitos fizeram ao longo da história. E esperava, então, que com o dia 8, houvesse uma sublevação, que o exército se erguesse, que o povo viesse. Só que não veio. Ele fez até uma postagem insuflando isso, que depois ele disse que estava com morfina no sangue. Mas tudo isto explica de uma forma muito clara. Tentou-se um golpe e não se conseguiu.